Quem quiser tentar a sorte ao fazer jogos na loteria vai ter que pagar um pouco mais. A Caixa Econômica Federal foi autorizada pelo Ministério da Fazenda para reajustar o preço das apostas. A Loto Fácil aumentou a partir de hoje, sábado, e a Mega Sena e a Quina a partir de segunda-feira. A Loto Fácil passou de R$ 1,25 para R$ 1,50, com 15 números, né? E a Mega Sena e a Quina passaram, a Mega custava R$ 2,00, vai passar a R$ 2,50, e a Quina de R$ 0,75 para R$ 1,00. O proprietário da lotérica comenta que há algum tempo não havia reajuste das apostas, o que lhe trazia problemas para arcar com os aumentos anuais dos salários dos seus funcionários. Fazia mais de quatro anos que não há reajuste no preço das apostas. Isso prejudica muito nós lotéricos, porque os salários são reajustados anualmente, né? E impacta muito no faturamento da lotérica. As apostas com oito números vão ter um valor bem mais salgado. As apostas agora da Mega Sena, de oito números, passaram de R$ 56,00 para R$ 70,00. Se bem que é um jogo pesado, né? É uma combinação de oito números, onde se você acertar a quadra, né? Ele paga cinco vezes a quadra, paga três vezes a Quina e uma vez a Sena, né? O reajuste pode diminuir o número de apostas no primeiro momento, mas, segundo o seu Paulo, depois ele deve ser normalizado, principalmente quando os prêmios estiverem acumulados. No primeiro momento diminui, mas depois volta ao mesmo patamar. Depende do prêmio acumulado. Corretamente. Quanto mais o prêmio acumular, mais vai ter jogadores, né? Corretamente.